O Realize Agora, ele tem o objetivo de ajudar o participante a realizar um projeto digital vencendo a procrastinação. Como fazer isso? Eu faço isso, eu ajudo o participante a chegar lá, fazendo ele realizar o que ele se propôs em cinco semanas e ser reconhecido por sua realização por meio do incentivo de recompensas fictícias, moedas. Gente, eu criei uma moeda fictícia para você ser recompensado à medida que você vai construindo o seu projeto em cinco semanas. E dá um friozinho na barriga, porque agora que você sabe que realmente existe essa possibilidade, a coisa fica outra. Eu criei trilhas de realização, eu criei caminhos para você realizar sete projetos, mas você precisa escolher apenas um deles. Então, em cinco semanas, você pode escolher realizar um e-book, ou você pode escolher realizar um blog, colocar um blog no ar. Ou você pode escolher uma newsletter, ou um canal no YouTube, ou um podcast, ou uma agência de mídias sociais, ou um curso online. É claro, eu não consigo ajudar todas as ideias, ajudar a fazer todas as ideias de uma pessoa. Não, não consigo, né? Tem que ter um limite ali. Mas eu incentivo que, se a sua ideia não estiver aqui, faça mesmo assim. Eu estou aqui para te ajudar, sabe? Mas, mesmo que seja fora do Realize, é claro que eu quero que você faça o Realize, mas a sua felicidade, a sua realização é mais importante para mim, do que você estar ou não dentro da comunidade Realize, tá bom? Então, claro que você pode ter outras ideias além dessas, fora do Realize. Mas, no Realize, eu criei essas sete trilhas por enquanto. Sete possibilidades dentro do Realize para você criar um desses projetos. Como que ele funciona? Toda semana, nessas cinco semanas, você me entrega uma missão. Eu peço uma missão, você tem que fazer essa missão. Você tem sete dias para me entregar. Ai, Verônica, e se eu não conseguir te entregar? No dia, você continua no jogo, mas você não ganha as moedas, ok? A moeda do jogo do Realize, tá? Então, você tem datas para entregar missões. Então, se você resolveu falar assim, olha, eu vou fazer um curso online. No dia 15 do 6, você vai entregar a primeira missão que eu vou te falar. Mas que você não vai saber qual é a segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta. Só quando eu te revelar, ok? Então, não é mais uma questão de conteúdos e aulas. Não. Você tem missões para entregar durante cinco semanas. E sabe qual é a minha promessa? Se você me entregar as cinco missões, você realizou o seu projeto. O projeto que você se propôs a fazer. Então, o Realize, ele deixou de ser só um curso. Ele virou um programa gamificado de realização. Ok? Como que são entregas as missões? Eu te pedi a missão. Você tem sete dias para me entregar. Você vai me mandar uma prova do que foi feito. Pode ser um print, um link, uma foto para o meu e-mail. E eu contabilizo o seu ponto como jogador. Ok? Então, você tem sete dias para fazer isso. Você tem até o dia anterior, a aula que a gente tem, uma aula para reforço emocional, psicológico, para a gente conseguir realmente entregar as missões. E a moeda é a atômica. O nome da nossa moeda no Realize é atômica. Ela não é muito maluco, gente? Isso é muito maluco, mas deliciosamente maluco. E a sigla da moeda atômica é ATM. Em cada missão que você entrega, você ganha ATM. Se você entregou a missão 1, você ganha 10 ATMs, 10 atômicas. Se você entregou a missão 2, você ganha 20 atômicas, mais 20 atômicas. Se você entrega a missão 3, você ganha mais 30 atômicas. Ok? Se você entrega a missão 4, 40 atômicas. Se você entrega a quinta e última missão, 50 atômicas. Tá bom? Então, você vai acumulando atômicas. Na última missão, a gente vai apresentar o que foi criado, ok? Então, todo mundo vai aparecer, todo mundo vai se vestir bem, vai aparecer no evento online. Eu vou chamar cada um, a pessoa vai ter que apresentar o que foi criado em três minutos. E eu vou convidar três pessoas, três investidores, ok? Três investidores vão assistir o que você criou. E sabe o que vai acontecer? Os projetos que eles mais gostarem, eles vão poder doar para aqueles três projetos sem atômicas. Então, os projetos vão ser realmente reconhecidos, os projetos vão ser vistos. E quem realizar os melhores projetos ao ponto de chamar a atenção desses investidores, esses projetos vão receber mais 100 atômicas, ok? Então, vai ser um evento fantástico que vai dar certo. E aí você fala, Verônica, mas e se eu não conseguir realizar a missão? Como que... E se eu não souber como realizar essa missão que você dá ali toda semana? Bom, você vai consultar o oráculo, não é? Dentro do Realize tem o oráculo que você pode consultar. Então, lá vão ter tutoriais, aulas rápidas para você te mostrando exatamente como concluir a missão que você precisa. Então, você não vai ficar na mão, eu vou te ajudar. Você pode procurar como realizar aquela missão no Google, com um amigo que você sabe. De repente, você já sabe realizar a missão. Agora, se você precisar de mim, só se você precisar de mim, aí você recorre ao oráculo que vão ter várias aulas te falando como realizar as missões, tá bom? Mas percebam, o Realize não é mais sobre o conteúdo, é sobre missões a serem realizadas, ok? E o melhor de tudo, o mais interessante, é que você chega no final do curso com uma quantidade de atômicas. Ah, não, você só resolvi a primeira missão. Beleza, você tem 10 atômicas para gastar. Ah, não, terminei tudo, tenho 300 atômicas. Pô, que legal, tenho 300 atômicas. No final, você pode acessar uma lojinha em que você pode trocar suas atômicas por consultorias, por produtos, por novos cursos, por cupons de desconto. Você pode trocar suas ATMs por produtos reais. Meus, claro, né? Ou seja, você entra no Realize e você é realmente recompensado por cada missão que você entrega e não fica por aí. Além de você terminar o curso com o seu projeto realizado, você ainda consegue trocar suas atômicas por produtos reais. Arrasei nessa ideia maluca, foi só ela, hein? Não é fantástico? E também não é maluco? E o melhor de tudo, uma vez Realize, sempre Realize. Sabe o que significa? Que se você entra no Realize uma vez, você pode fazer todos os Realizes que você quiser, sem custo algum. Então, se você, nessa edição, escolheu fazer um blog, na próxima edição você pode escolher fazer uma newsletter. E na próxima edição você pode escolher fazer um curso online. Sem custo algum. Se você entra no Realize, você pode fazer o Realize quantas vezes você quiser depois, sem custo. A Caíta me mandou uma mensagem hoje. Verônica, sou do Realize das antigas. Posso fazer o Realize de novo? Pode sim, porque a Caíta já fez o Realize. Ok? Já entrou uma vez no Realize. Então, uma vez que você é do Realize, pode fazer todos os trilhos. Mas, claro, você tem que escolher uma trilha por edição. Mas você pode fazer quantas edições você quiser. Tá bom? Mas quanto vale? Quanto vale ter um projeto no ar em cinco semanas? Quanto vale vencer a procrastinação e ter postura de predador? Quanto vale deixar de ser sardinha e virar tubarão? O preço do Realize é R$ 497. No entanto, eu entendo que a pandemia deixou todas as pessoas num momento muito delicado. Então, por ser na pandemia, eu deixei para R$ 297 para o público em geral a partir do dia 2 de junho. E deixei para quem acompanhou a jornada realizadora por R$ 197 se for em 1º de junho. Por quê? Por que esse modelo aqui? Porque na segunda-feira, amanhã, as pessoas vão assistir essa aula online. Então, eu quero que elas também tenham a oportunidade de entender que na terça-feira, elas poderão acessar o Realize por R$ 197 ou 12 vezes de R$ 19,70. Bem menos do que uma pizza, bem menos até do que um sanduíche. Só que esse preço só vai valer em 1 de junho e apenas para os participantes da jornada realizadora. E aí, a partir do dia 2, vale R$ 297. E, à medida que a pandemia for enfraquecendo, a gente volta para o preço de R$ 497, ok? Mas é uma forma de ajudar as pessoas. Preparada para a batalha, bebê!